Oi gente, tudo bem? Eu odeio ter que fazer vídeo pra falar de coisa ruim, de coisa triste, mas infelizmente tem vez que é necessário. Estou aqui pra contar uma coisa que tem acontecido comigo muito triste, coisa absurda que recentemente eu descobri e que esse vídeo, além de contar essa história, compartilhar essa experiência, sirva como alerta pra todos vocês que estão assistindo. E quem puder compartilhar esse vídeo eu agradeço também, porque a gente nunca sabe quem pode ser a próxima vítima. Vou começar do começo pra vocês entenderem tudo. Faz alguns poucos meses, dois, três, eu não lembro exatamente, que uma moça entrou em contato comigo pelo Instagram pra contar que ela tinha sido vítima de um golpe, achando que era eu. No começo ela até me mandou mensagem brava comigo e tudo mais. Depois, pouco a pouco, ela foi percebendo que ela tinha caído num golpe. Ela se chama Letícia e eu vou mostrar alguns prints pra vocês da conversa. Depois da gente ter um pequeno papo inicial e ela descobrir que não tinha sido eu a autora do crime ou eu que tava devendo dinheiro pra ela, ela começou a falar Me perdoe, eu não tô acreditando que cai nesse golpe. Menina, eu fiquei desconfiada, mas como eu estava precisando, estou precisando de dinheiro, eu caí. Infelizmente, deu nisso. Amanhã eu vou na polícia fazer um BO e ainda por cima falou assim Vou te dar uma consulta online. E me passou o seu canal no YouTube, no Face, sua página. Aí hoje fui tentar conversar e me bloqueou. Aí depois ela fala Tem sim, eu não digo pelo dinheiro, que isso a gente corre atrás mesmo, que demore. Mas ele tá se passando por uma pessoa que não é no caso você, isso é crime. Aí eu falei, sim, eu já fiz o BO. Essa pessoa me pediu CPF, ainda bem que não dê. Essa foi a primeira moça que entrou em contato comigo. O que que aconteceu? Ela mora em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Ela disse que ela colocou um videogame à venda naquele site de vendas OLX. Eu nunca nem usei esse site na minha vida, nunca nem tive conta nesse site pra começar. Aí, pelo que parece, ela deixou os contatos dela lá, né? Tô vendendo videogame e tal, preço e tal. Deixou o número dela. O golpista entrou em contato com ela pelo WhatsApp. Foi por isso que a gente teve essa dificuldade no começo, né? Porque não era um perfil na OLX, não entrou em contato pelo Instagram, pelo Face, não. Foi apenas um número do WhatsApp. Oi, Larissa, tô interessada em comprar o videogame. É, Larissa explicou detalhes, conversou com a pessoa, mandou fotos do videogame e tudo mais. E o que que o golpista falou? Ok, eu tenho interesse. Eu vou te mandar uma transferência agora pelo Bradesco. Já te mando o comprovante. E eu vou mandar um Uber aí no seu endereço pra buscar o produto. Pode confiar. Eu trabalho com redes sociais, eu tenho página no YouTube, no Face, no Instagram. Foi aí que o golpista começou a mandar as minhas fotos e as minhas redes sociais. Então, o que que aconteceu? A pessoa não está usando só o meu nome, está usando a minha identidade. Uma coisa é a pessoa chegar, ó, meu nome é Giovana Guido. Devem existir outras Giovanas Guidos por aí. Agora, a pessoa usar, vocês viram na mensagem, mandar o link da minha página, do meu YouTube, do meu Instagram. Olha, qualquer problema você vem falar comigo, sou uma pessoa pública, etc, etc, pra passar credibilidade. E provavelmente foi aí que ela acreditou. E o que que aconteceu com a Larissa? Infelizmente, o tal do Uber veio. Ela entregou o videogame sem ter recebido dinheiro na conta. Porque o golpista mandou o comprovante falsificado, com certeza. E foi que ela falou, no desespero, né, de precisar de dinheiro, de não querer perder a venda, aquela coisa. Infelizmente, ela caiu no golpe. Quando eu conversei com ela, quando ela entrou em contato comigo, o que que eu fiz? Eu fiz um BO online, contei tudo, mandei alguns prints e tal. Só que eu acho que a polícia, normal, talvez não tenha muito o que fazer, não faça muito nesses casos. Eu não sei direito, ainda tô descobrindo, ainda tô investigando sobre isso. E ficou assim, eu fiz o BO, a Larissa disse que é na polícia, fazer o BO pessoalmente também. E acabou que nada aconteceu. Só que aí, essa semana que passou, o que que aconteceu? Novamente eu recebi uma mensagem. Dessa vez, de uma outra moça chamada Juliana. Oi, Giovana, tudo bem? Moro em Uberlândia e alguém está usando o seu nome e sua foto pra aplicar golpe de estelionato. Aí eu não respondi ela, porque ela me mandou pelo Instagram. E no Instagram tem 500 mil mensagens, aí as mensagens vão chegando uma em cima da outra. Eu não consigo falar com todo mundo ali na hora, né? Aí, coitada. Ela mandou de novo. Giovana, por favor, me responde. Quase caí no golpe. Isso é sério. Pode dar problema pra você. Aí eu vi a mensagem dela, depois de um tempo. Aí eu escrevi, oi, linda, tudo bem? Sim, já estou sabendo disso. Inclusive, já fiz BO. Faz pouco tempo, porque uma moça caiu num golpe. Mas parece que a polícia não faz nada em casos assim. Aí eu perguntei pra ela, não apareceu aí no print, né? Como foi exatamente que aconteceu? Porque eu queria saber se a pessoa estava fazendo a mesma coisa, alguma coisa diferente. Tira e queda. Exatamente a mesma coisa. Olha o que ela escreveu. Estou vendendo um iPhone. E a pessoa fez o depósito e na mesma hora chamou um Uber pra entregar o celular. Só que eu fui esperta e não entreguei. Falei que só iria entregar se o dinheiro caísse na conta. Se você quiser, passa o número do celular que a pessoa está usando. Está com a sua foto. A pessoa me bloqueou. E aí, vocês conseguem ver o comprovante do Bradesco. Eles usaram o nome de Giovanna Guido Santana. Olha isso. Eu nem tenho Santana no meu outro sobrenome. Tenho o número do WhatsApp e tenho a minha foto. Gente, usando a minha foto no perfil do WhatsApp. Olha isso. Só que a Larissa me mandou também o número do WhatsApp. É um outro número. Então, a pessoa deve trocar de chip toda hora pra pegar um número novo. Acho que a pessoa compra uma linha nova só pra aplicar o golpe, né? Essas duas meninas não me conheciam. Elas não eram seguidoras. Nunca tinham ouvido falar de mim. Elas começaram a me seguir, me acharam no Instagram depois do ocorrido. Infelizmente, eu estou fazendo a minha parte contando isso pra vocês que já me conhecem. E vou deixar isso nas minhas redes sociais. Caso aconteça com alguma pessoa que nunca ouviu falar de mim e não me conheça, vamos torcer pra que essa pessoa, antes de entregar o produto ou realizar a venda, que seja, entre na minha rede social e olhe. E ache esse vídeo e ache os posts que eu estou fazendo no Instagram, no Face e etc. Aí, após acontecer dessa segunda vez, eu falei, não, agora eu preciso tomar uma providência maior. Foi aí que eu comecei a fazer os posts. Teve uma seguidora que já me orientou a procurar delegacia de crimes virtuais. Já estou tomando providência, já estou sendo orientada. Já falei com um delegado que entende bastante dessa parte de crimes virtuais. E a gente vai ver se dá pra fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, às vezes a internet parece ser terra de ninguém, né? É difícil achar, às vezes precisa de tempo, dedicação também ali, né? Da equipe envolvida e tal. Como não é um crime, assim, enorme, que envolve Deus que me livre, né? Uma coisa mais séria. Talvez não seja tão fácil de resolver. Não sei exatamente como será. Mas, eu já estou tentando ir atrás disso. Já falei com a Larissa, já falei com a Juliana. E a gente vai tentar seguir em frente com essas denúncias. Quem sabe achar esse infeliz ou essa infeliz que está fazendo isso. Foi o que eu falei no começo, né, gente? É muito chato eu ter que usar aqui minhas redes sociais, onde eu gosto de compartilhar coisa boa, informação boa, dicas e ajudar pessoas. Uma coisa tão ruim. Mas, eu tive que fazer esse vídeo. Porque é o mínimo que eu posso fazer. Quem puder compartilhar esse vídeo no Face, em grupos de WhatsApp. Principalmente quem for de Minas, de Uberlândia. Porque a gente nunca sabe quando essa pessoa vai voltar a agir. Eu não sei se a pessoa que está fazendo isso, está vendo esse vídeo agora. Talvez a pessoa não esteja vendo e continue a agir. Talvez essa pessoa veja o vídeo e pare, tomare. Porque eu vou te falar, viu? Deus tem a piedade dessa pessoa. Às vezes o diabo escolhe alguém e age bonito, né? Pega uma pessoa fraca, uma pessoa infeliz, uma pessoa sem caráter, sem escrúpulos, para fazer uma coisa assim. Eu fiquei me sentindo péssima ao saber que tem alguém usando a minha identidade para roubar uma outra pessoa. E eu que trabalho tão duro, trabalho de segunda a segunda, faz anos. Acabei de abrir a minha empresa. Não sei se todos estão sabendo. Acabei de abrir minha marca, meu site, gbrasilfit.com.br. Faz quase um ano que eu estou trabalhando tão duro para conseguir conquistar minhas coisas. Trabalho duro no YouTube, no Facebook, no Instagram. Preparo vídeos, conteúdos, posts, estudo todo dia. A gente trabalha tão duro para vir uma pessoa com um número falso de WhatsApp e tentar roubar. Deus vai cuidar dessa pessoa, né? Eu espero que essa pessoa, que essa criatura, veja um dos meus posts, um desses vídeos e pare de fazer isso com o meu nome e com o nome de qualquer pessoa. Use toda essa energia, a sua esperteza, a sua habilidade de enganar pessoas para uma coisa boa. Tem tanta gente nesse mundo usando um certo dom, mas para causar o mal. Se você puder mudar isso e usar um dom para causar o bem, você vai ver como a sua vida vai se transformar para muito melhor. Infelizmente, pessoas que cometem crimes desse tipo ou de qualquer tipo não vão ao lugar algum por muito tempo. Então, gente, por favor, quem puder compartilhar, quem puder alertar amigos, principalmente pessoas que vendam coisas pela internet, que estejam no OLX ou que sejam de Uberlândia, Minas, como eu falei, mas qualquer outro tipo de pessoa, né? Infelizmente, a gente nunca sabe quem vai ser a próxima vítima, quando quer que essa pessoa vai agir de novo. Então, vamos tomar muito cuidado. E se alguém ficar sabendo de mais alguma coisa envolvendo o meu nome, por favor, me mande mensagem por e-mail, Instagram, Facebook, qualquer lugar, tá bom? Muito obrigada, que todos fiquem com Deus e que Deus nos proteja dessas criaturas que resolvem aparecer na nossa vida, né? Um beijo, tchau, até mais.